Olá, esse é o Projeto Caracol, e nesse vídeo nós veremos como escalonar variáveis lineares, sinais lineares. Então, o que seriam essas variáveis e esses sinais lineares? Uma grande parte dos transmissores analógicos utilizados na indústria possuem como saída um sinal linear, isto é, um sinal em corrente ou em tensão, que aumenta linearmente de forma proporcional à grandeza medida. Então, o gráfico de um sinal linear seria mais ou menos esse aqui. Ele é representado por uma linha reta. Então, aqui temos um exemplo concreto. Temos um sinal analógico de 4 a 20 miliamperes e uma grandeza medida em graus Celsius. Então, quando o nosso sinal está em 4 miliamperes, significa que a nossa grandeza está em 0 graus. E quando ele chega ao máximo, aqui 20 miliamperes, a nossa grandeza está em 100 graus Celsius. Como a gente faria para calcular a nossa grandeza, o nosso sinal, em outros pontos desta linha reta? Então, um jeito que nós podemos fazer, que é o que a gente vai ver aqui, é através de trigonometria. Então, a gente vai aproveitar que essas linhas do gráfico aqui são retas e vamos transformar este sinal aqui em um triângulo retângulo, como temos aqui. Então, temos aqui a hipotenusa, que é sempre o lado maior do triângulo, que vai ser a nossa linha do sinal. Temos os catetos, que são os lados menores do triângulo. Temos este cateto aqui da unidade de medição, o cateto que vai de 100 a 0. E temos este cateto aqui, que vai de 20 a 4. Agora, se quiséssemos calcular, por exemplo, qual é a nossa temperatura, quando o nosso sinal está em 8 miliamperes, como faríamos? Bem, nós podemos fazer de vários modos, mas o jeito que eu vou mostrar aqui é achar a equação desta reta aqui, para poder calcular qualquer ponto da nossa medição. Então, através de qualquer dado aqui no x, qualquer dado de corrente, nós podemos calcular a respectiva temperatura. Então, digamos que temos aqui um ponto x e y, que vai estar mais ou menos aqui no nosso gráfico. Então, uma coisa que podemos aqui fazer para usar este cálculo através da trigonometria, é pegar este ponto aqui, que a gente não sabe o valor, e pegar outro ponto que nós temos o valor conhecido. Nós já conhecemos tanto o ponto 100 graus, 20 miliamperes, como o ponto 0 graus, 4 miliamperes. Então, eu vou escolher este ponto aqui, e vamos criar uma nova reta a partir deste ponto aqui. E através desta nova reta, nós podemos criar um outro triângulo. Então, criamos aqui um outro triângulo menor. Você pode ver que eles compartilham este mesmo ângulo aqui, e eles compartilham também o fato dos dois serem triângulos retângulos. Então, eles têm um ângulo reto aqui e aqui. Na matemática, quando dois triângulos têm dois ângulos iguais, nós podemos considerar que estes triângulos são semelhantes. E qual que é uma das características dos triângulos retângulos semelhantes? É que os valores trigonométricos, tanto de seno, cosseno e tangente deles, vão ser idênticos. Então, nós vamos usar aqui o valor de tangente destes triângulos para descobrir a equação da reta. O que é a tangente? A tangente é o valor do cateto oposto. Então, a medida deste cateto aqui, tendo este ângulo como referência. O cateto oposto é o cateto que não é formado. É o lado do triângulo que não faz parte do ângulo que a gente está usando de referência. Então, se nós tomamos por referência este ângulo aqui, o lado que não pertence a este ângulo é este. Então, este é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é o lado menor do triângulo, que faz parte deste ângulo de referência. Então, este é o cateto adjacente. Então, vamos ver a fórmula aqui. A tangente do triângulo maior é esta medida aqui, 100 menos 0, este pedaço aqui do triângulo, dividido por 20 menos 4. Aqui no triângulo menor também, tomando sempre o mesmo ângulo aqui de referência, nós temos um cateto oposto e um cateto adjacente. O cateto oposto é este aqui e o adjacente é este. Então, a tangente do triângulo menor é o valor de y, que nós não conhecemos, menos 0, e o valor de x, menos 4. Uma vez que os triângulos são semelhantes, isto é, estas duas tangentes são iguais, nós podemos dizer que esta primeira tangente que nós achamos aqui é exatamente igual a esta segunda. A partir disso, nós temos uma equação que podemos resolver para encontrar o valor que nós queremos conhecer, que no caso seria o valor de y. Então, temos aqui novamente a nossa equação. E aqui podemos resolver estas subtrações. Já podemos dizer que 100 menos 0 é 100, 20 menos 4 é 16, e y menos 0, como não está subtraindo nada, é 0, podemos dizer que é apenas y. Então, temos que 100 dividido por 16 é igual a y sobre x menos 4, que é este valor aqui. Então, agora podemos resolver esta divisão aqui de 100 dividido por 16, que vai dar 6 e 25, que é igual ao valor de y dividido por x menos 4. Se nós considerarmos este valor aqui como uma coisa só, que está dividindo y, nós podemos resolver a equação passando este valor aqui multiplicando para o lado de lá. Então, vai ficar 6 e 25 multiplicado pelo que estava aqui embaixo, que é x menos 4, e 6 e 25 por x menos 4 é igual a y. Agora, nós podemos resolver esta conta multiplicando 6 e 25 por x e 6 e 25 por menos 4. Então, 6 e 25 por x é 6 e 25 x, e 6 e 25 por menos 4 é menos 25. Isso aqui vai ser igual ao valor de y. Chegando aqui, nós já temos a equação desta reta. Então, qualquer ponto nesta reta aqui vai ser definido por esta equação. Agora, nós já sabemos a equação geral, usando as letras. Agora, nós podemos usar esta equação para descobrir o valor que nós queremos aqui na corrente. O valor da nossa temperatura quando a corrente for 8 miliamperes. Lembrando aqui que a nossa corrente está no mesmo eixo de x. Então, nós vamos só substituir o valor de x por 8. Então, aqui onde temos x, vamos substituir este valor por 8. E temos que 6 e 25 vezes 8 menos 25 vai ser o nosso valor de y, que é a temperatura. Então, 6 e 25 vezes 8 é 50, menos 25 é igual a y. 50 menos 25 é 25. Então, chegamos à conclusão aqui que a nossa temperatura, quando tivermos uma corrente de 8 miliamperes, vai ser de 25 graus Celsius. Aqui, umas observações. Nós usamos temperatura em graus Celsius e corrente em 4 a 20 miliamperes. Mas aqui, neste eixo y, você poderia usar qualquer outra medida do seu sensor. Então, se for medida em vazão, você pode usar uma medida de vazão, temperatura também, como a gente fez aqui, pressão, nível e etc. A única coisa que você precisa saber para calcular a equação da reta, é ter pelo menos aqui dois pontos que você sabe a medida que está sendo dada no seu transmissor lá, seja vazão, temperatura, e a corrente que ele está informando. Aqui nós fizemos com 4 e 20 miliamperes, mas na prática, dificilmente você vai conseguir chegar à parte mínima e máxima da escala, que seria o 4 e 20 miliamperes. Então, digamos que você mediu lá 8 miliamperes, está dando uma temperatura tal, e 16 miliamperes está dando outra temperatura. Com esses dois pares de informação, a temperatura no ponto 8 e no ponto 16, você também poderia fazer este cálculo sem nenhum problema. Apenas seguindo, novamente, essa estratégia de fazer dois triângulos semelhantes. E aqui, mais algumas observações. Ah, sim, eu esqueci de falar apenas que nesta equação que você vai chegar, nesta equação da reta, esta parte aqui que multiplica o x é chamada de fator multiplicativo. E esta parte aqui que não multiplica o x, não tem x, é chamada de fator aditivo. Então, aqui temos um multiplicativo de 6 e 25, que está junto com o x, e um aditivo de menos 25. O sinal de menos aqui faz parte do fator aditivo, apesar do nome. Então, assim, vamos para as observações finais. O SCADABR usa, então, estes fatores multiplicativo e aditivo, para calcular o valor real de leitura nos data searches de Modbus. Então, você tem que informar estes fatores para ele fazer a conversão e já te dar o valor real na sua escala de medição, né? No caso, aqui seria graus. Ou poderia ser outra escala, dependendo do seu sensor. E o taglist, ele tem uma ferramenta de conversão de escalas lineares. Para funcionar, você deve informar os valores mínimos e máximos da escala do CLP. Que no caso do nosso LC700, o valor analógico mínimo é 0 e o máximo é 10.000. 0 a 100% de um jeito lá que o nosso CLP representa, 0 e 10.000. E o valor mínimo e máximo correspondente da escala de leitura. Então, para descobrir estes valores para o taglist 700, você deve calcular o valor da escala quando a leitura for de 4.000.000. E vai ser correspondente a esta leitura de 0 lá no CLP. E tem que calcular o valor que a nossa escala vai estar quando estiver em 20.000.000, que vai ser o correspondente a 10.000.000. Por fim, nós vamos tentar, para a ETEC de Itapeva, já deixar estas fórmulas matemáticas, tanto para o taglist, quanto para o SCADABR, e a equação da reta também, resolvidas no arquivo dado sobre a planta da ETEC de Itapeva. Já para facilitar na parte de fazer a comunicação com o taglist e com o supervisório. não ter que ficar repetindo estes cálculos à toa. Então, é isso. Neste vídeo, nós vimos um método para calcular as variáveis lineares, escalonar um sinal linear. Obrigado por ter assistido e até mais.